Você já sabe né bebê? Deixa o like bebê, deixa Salve, salve família! Tô aqui antes do vídeo começar, família, pra tá pedindo pra vocês passarem aqui no meu Instagram, família Tô postando umas clipadas lá, top mano, então passa lá, me segue família Aí é o Instagram do canal, tá ligado? Eu tenho um Instagram pessoal e tenho um Instagram do canal, família Então é isso, passa lá, me segue, tamo junto e bora pro vídeo, tropinha Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Dino, mano, pra mais vídeos do meu canal, rapaziada Nesse vídeo, família, eu vou tá trazendo outro vídeo de sensibilidade, família, pra vocês Eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo de sensibilidade Mas dessa vez é pro emulador MSI, família, versão 4.240, família É a versão que eu tô usando atualmente, então mano, baixe essa versão, é uma versão muito automizada Eu gostei bastante dessa versão, tô conseguindo subir muito o capa Família, rapaziada, eu vou passar toda a minha sensibilidade, família Do mouse, do best tweak, mano, de tudo, família Primeiro começando pelo best tweak, mano, ó Vou aqui executar ele, família Mano, aqui eu tenho um root Se você quiser, eu posso ensinar como colocar root no seu emulador, família Rapaziada, a DPI, mano, eu tô usando 800, família Tô usando 800 DPI no best tweak, mano É a DPI que eu mais se acostumei no emulador também, família Rapaziada, mano, como eu tava falando, mano, a DPI do meu mouse, família Eu tô usando a DPI 800, família Mano, eu uso a DPI 800 no mouse, mano, é top Que eu tô conseguindo subir bastante capa Best tweak 800 e o mouse 800, família Agora, bora pra sensibilidade do emulador, mano Eu vou clicar aqui no botão direito Vou executar o comando do administrador Dá um sim e vou abrir o meu emulador Rapaziada, eu vou dar um corte por enquanto Que tá abrindo o emulador aqui, mano E quando entrar, eu volto aí com vocês, rapaziada Família, o emulador abriu aqui, mano Agora eu vou tá passando minha sense pra vocês Chegou a hora, solta o som Mano, essa sense que eu tô, mano, é uma sense muito boa Eu tô conseguindo subir muito capa Tipo, a mira não vai passar muito da cabeça Tipo, mano, sempre vai dar uma passada, tá ligado Que, mano, não tem como uma sense não passar da cabeça Você vai ter que se acostumar com a sense Treinar, família, treinar muito, mano Mano, minha sense Essa aqui, ó Sensibilidade Zero Geral Eu boto 0 Red Dot 70 Mano, se tiver passando um pouquinho da cabeça Você diminui pra 60 Pronto, só isso, família Mira 2x Eu boto 55 Mira x4 55 também AWM 0 Família, só isso, família Meu root Se você quiser meu root aí também, mano Eu uso Eu só troco O gelo Boto pra cá E diminui os botão, família Só isso que eu mudo Tá ligado E o aloque que eu coloco aqui embaixo E O de atirar aqui embaixo também Eu diminui E é só isso, família Agora Vamos pra Acessibilidade do emulador, família Clicando aqui com o botão direito Aqui em cima desse controle do jogo Abrir essa tecla Aqui você vai em control Nesse botãozinho aqui Família X Eu tô usando 77,65 Y eu boto 50 Parada de partida Eu boto control Suspender Eu boto no botão do mouse Que meu mouse tem uns 4 botões Tá ligado Eu suspendo aqui, ó Botão do mouse Acessibilidade do mouse, família Eu boto 1,8 Família Uma sense boa Não fica muito rápido E não muito lenta Tá ligado Sensibilidade do mouse Que aqui é pra Passar da cabeça ou não Família Eu uso 0,55 Família Tá top Começou a tocar o WhatsApp, mano Rapaziada Ajuste, mano Eu uso Padrão que vem no emulador Que é O ajuste padrão é 16.450 Família Isso aí O ajuste padrão que vem no emulador Eu não troquei Aceleração do mouse Eu boto false E só isso Só muda isso Você sai aqui Dá uns E apresenta salvar Pronto Só isso Rapaziada Eu vou testar Na frente de vocês Família Minha sense Não vou mudar nada Vou clicar aqui Treinamento E vou começar Rapaziada Então vou pegar Umas armas Aqui Rapidão Família Vou puxar um MP5 Desert Puxar um Aug Tô dando muito Capa de Aug Mas deixa eu sense Família Vou vir aqui Pronto Vou entrar aqui No treinamento Pronto 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 Mano A sense Família É você se adaptar Com ela Tá ligado Vai treinando Mano Você não vai colocar Um acento De algum Youtube Que vai Com Tá ligado Mano Família Essa senha É um cabo Rapaziada Se você quer saber Se você quer ver Um vídeo Tipo assim Família Tô pensando Qual é o emulador Melhor pra você jogar Também é um vídeo Família Sabendo qual é o emulador Melhor pra jogar Tipo BlueStake Ou MS Mano Família Se você quiser um vídeo Assim mano Comenta aí Na decisão Do vídeo Eu sei que você Tá com saudade De meus vídeos Então eu ia sentir saudade Lindo desse É mentira 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 Então é isso família Sense aí Pra vocês Mano Tô dando um exemplo Pra vocês Pegar sua própria sense Se você quiser Pegar um exemplo Da minha sense E ir trocando Mudando Até você se adaptar Com era Mano família Essa sense Me ajudou bastante Tô conseguindo Dar muito capo Família Graças a essa sense Mano Eu demorei muito Pra encontrar uma sense Boa aqui no MSI Família Porque eu troquei De emulador Antigamente Eu jogava no BlueStake Agora eu tô jogando No MSI Tropa Só vermelho Família Mano Então é isso família O vídeo vai ficando por aqui Espero vocês tenham gostado Família Mas já Deixa muito like Família Eu vou tá trazendo Mais vídeos aí De sense Eu sei que vocês gostam Desse vídeo Mano O último vídeo Que eu trouxe de sense Bateu set Vai bater 700 visualizações Família Mano Só tenho que agradecer a vocês Família Então é isso família Tamo junto Valeu Falou Fui Fica com Deus E é nóis